só dá uma olhadinha para vocês verem o assentamento de pedra moledo de Arujal, amarela vai tudo nesse paredão, vai virar aqui e vai até lá na frente, essa pedra vai lá na ponta e vai vir aqui, a pedrinha feita tá vendo? vira vamos lá para você ver, lá naquele paredão, lá no fundo dá uma faixa, uns 600 metros, mas vai virar aqui vai, 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 tá lá na frente ó então, obrigado obrigado uuuuuh